Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui a convite de Cetaphil pra compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele no inverno. Eu tenho anotado alguns passos, tenho seguido algumas dicas que tem me ajudado a manter minha pele mais hidratada nessa estação. Normalmente no inverno é o momento que minha pele fica, tende a ficar um pouco mais seca. E eu sempre converso muito com a minha dermatologista pra tentar entender e seguir alguns cuidados pra manter a minha pele mais hidratada. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês. E é claro que é super importante você também ir no seu dermatologista. Porque só ele vai conseguir dizer pra você o melhor pra sua pele, te indicar os melhores passos, as melhores dicas pra você ter uma rotina de pele mais saudável. Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina, coisas que eu tenho feito que tem dado certo, que tem mantido a minha pele super hidratada nessa estação. Primeira dica que eu tenho pra compartilhar com vocês é uma dica assim, clichê, da clichê que você já ouve. Desde que o mundo é mundo, desde que você é gente, eu tenho certeza. Mas é uma das dicas que é mais difíceis da gente seguir, que é beber água. É um dos passos mais importantes da hidratação. Porque você pensa, se você tá hidratando a sua pele de dentro pra fora, é uma das melhores dicas e uma das melhores hidratações possíveis. E é a mais difícil normalmente da gente seguir, da gente encaixar na nossa rotina e de seguir ela a longo prazo, né? E a dica, dentro da dica de você beber água, é você sempre manter água perto de você. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades da gente é ou esquecer de beber água ou ficar com preguiça. No meu caso, às vezes a preguiça bate, eu fico assim, ai, tô com vontade de beber água, mas eu tô com uma preguiça de beber. Segunda dica pra você ter uma pele mais hidratada, é uma dica que eu colocaria num tópico assim, meio que clichê. Mas tem muita gente que não associa as duas coisas, só que elas estão completamente ligadas, completamente associadas. Porque segue a mesma lógica da dica número 1, que é ter uma alimentação saudável, uma alimentação mais balanceada. Justamente você entender o que o seu corpo precisa, ingerir alimentos, ingerir nutrientes que vão te ajudar nessa hidratação do corpo. Porque é super importante e a alimentação tá super ligada com a nossa pele. E com certeza no resultado dela e na hidratação também. A terceira dica é uma dica super importante e fundamental, assim, eu acho que dica de ouro nesse processo. Que você encontrar um hidratante que você se sinta confortável e que você goste de usar aquele produto. E mais do que isso, que você consiga aplicar ele em diferentes momentos do seu dia. Isso é uma dica preciosa. Quanto mais você conseguir aplicar e curtir o momento que você tá hidratando a sua pele, melhor. Porque mais você vai hidratar e mais sua pele vai ficar hidratada, né? E é por isso que eu gosto tanto dos hidratantes de cetafil. Porque eu consigo adaptar eles a diferentes momentos da minha rotina e a diferentes necessidades da minha pele. Todos esses hidratantes de cetafil foram desenvolvidos pra peles sensíveis. Isso é super importante pra mim, porque eu tenho a pele sensível. E eles também tem a capacidade de recuperar a barreira cutânea da pele em até 7 dias. E eles conseguem também manter uma hidratação da sua pele por 48 horas. Então você aplica o produto e por 48 horas ele vai manter a sua pele hidratada. Isso porque eles têm uma hidratação 360. Ou seja, uma hidratação umecutante, emoliente e oclusiva. Os hidratantes de cetafil também são um dos mais recomendados por dermatologistas. Então é super importante você ir no seu dermatologista e entender qual é o melhor pra sua pele. Ele é um hidratante pra uma hidratação mais intensa. Recomendado pra peles extremamente secas e sensíveis. Mas também é muito recomendado pra você aplicar em pontos do seu corpo que são secos. Como por exemplo, cotovelo, joelho, pé. Eu sou apaixonada por esses hidratantes. Porque por mais que você veja aqui que eles são super concentrados. Eles possuem uma hidratação super boa. Eles não têm cheiro e eles não ficam peguentos assim na pele, sabe? Sente uma sensação de, nossa, minha pele tá hidratada. Mas você não sente o hidratante pegando na sua pele justamente porque eles têm uma absorção muito rápida. Tem esse aqui que ele chama Cetafil Advanced Loção Hidratante. Ele já é num nível de hidratação média. Recomendado pra peles secas, mas não pra pele necessariamente extremamente seca. Ele já tem esse formato aqui que é super bom pra você levar dentro da bolsa. E aplicar o seu hidratante em diferentes momentos do dia. E também tem esse aqui que é o Cetafil Loção Hidratante. Ele é o produtinho que eu sempre deixo do lado do meu box pra me hidratar no pós-banho. Pra aplicar no corpo todo. Porque depois do banho a sua pele tá mais úmida e isso ajuda na absorção do produto. E aí já entra outra dica que é você evitar banhos quentes. Porque o banho quente, a água muito quente pode acabar prejudicando a sua pele. Mas se você gosta de um banho um pouquinho morno, segue essa dica e aplica o hidratante logo após o seu banho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no box de informação um link com os produtos de Cetafil que eu mostrei aqui pra vocês. Quero saber de vocês também qual é a sua dica de rotina de cuidados com a pele que você tem seguido. Que tem te ajudado agora no inverno. E assim se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá.